Rapaziada, os vascaínos estão reclamando muito aqui. Dessa vez estão reclamando porque o Flamengo empatou com o América. Vamos assistir aqui, vamos dar uma olhada. Os rivais aqui, porra, que vocês não conseguiram nem ganhar do América Mineiro, né, cara? Porra, o time... Porra, nem pra ajudar também. O time do rival é um lixo. E aí eu vou falar pra vocês, meu irmão, porque de vez em quando vocês ficam mandando vídeo. Vou avisar pra vocês. Foram vice da porra toda esse ano. Já perderam agora o brasileiro. Já é do Botafogo, né? Porque se não ganharam do América Mineiro por causa do juiz, né? Porque vocês sabem falar quando é contra, né? O que não tem nada de contra. Agora, quando é a favor, vocês não falam porra nenhuma. O juiz roubou pra vocês, né? Tirou um gol do América Mineiro, não deu um pênalti. Era pra vocês tomarem de cinco do América Mineiro dentro do Maracanã. Então, se vocês não tem nem a capacidade de ganhar do América Mineiro, já estão eliminados do brasileiro. Ou seja, mais o campeonato que vocês estão eliminados. É eliminado de Supercopa, eliminado de Mundial, eliminado do Carioca. Eliminado do Brasileiro. Avisa vocês. Só falta a Copa do Brasil e da Libertadores pra vocês não ganharem porra nenhuma em 2023. Beleza? Ficam vindo aqui, meu irmão. E mandando um recado pra gente aqui. Mas, ó, fica o recado, parceiro. Vocês não ganharam porra nenhuma esse ano, meu irmão. É, tem que comprar o VAR. Tem que comprar o VAR. Tem que comprar. Eu queria só perguntar pra você, Mulambo. Mulambo, responde aqui pra mim. Olha aqui, ó, no meu rosto. Qual o campeonato que vocês foram roubados, que vocês perderam porque foram roubados? Lembra um aí. Lembra um aí e bota aí, Mulambo. Em vez de tu entrar na tua live, tu fica entrando aqui na minha. Mulambo. Chega de falar deles, meu irmão. Merece não, meu irmão. Merece nada, Malu. Merece nada. Merece nada. Cara, na moral, eu acho muito engraçado ver torcedor revoltado. Eu acho isso muito engraçado. Eu não sei se vocês curtem também, mas eu acho muito engraçado. Mas, enfim, coitado do pessoal do Vasco. É sacanagem, né? Os caras estão lá na live deles. Entram os flamenguistas pra gastar os caras. E aí, óbvio que eles vão ficar ultra revoltados, pô. O meu irmão, o Vasco tá com 9 pontos, rapaziada, no Campeonato Brasileiro. Tem noção, cara, e qual rodada que a gente tá? Rodada do Brasileirão. Eu vou ver qual rodada que a gente tá. A gente tá na 16ª rodada, irmão. Se o Neymar, não. Se o Vasco tivesse ganhado aí umas duas e empatado quatro, ele teria 10 pontos já. Certo? Não precisava de muito, não. O Vasco tá com 9 pontos, rapaziada. Fucking 9 pontos, cara. É muito, muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. E é tenso, porque, assim, é um time que vai ser rebaixado de novo pela quinta vez. Eu não sei, eu perdi as contas. Eu acho que é quinta vez. Tá igual o título de Champions do Real Madrid. Isso a gente nem conta mais, né? A gente só sabe que é um monte aí. E é nóis. Vamos ver aqui. Vamos mudar de assunto agora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no que o João Guilherme falou lá na live do S1. Vamos ver o que ele falou. Acho que ele tava criticando aqui o Sampaoli. Vamos ver. E aí, o que adianta você ter o melhor elenco da América do Sul? O que tem de treinador por aí, que adoraria olhar pro banco e falar assim, nossa, olha as opções que eu tenho, eu vou mexer aqui, e não tem? Quer dizer, ele tem e não tá sabendo aproveitar. Agora, por que não? Isso é que me intriga. Porque, cara, ele é um treinador que já dirigiu duas seleções nacionais, Chile e Argentina. Ele já esteve em Copas do Mundo com Chile e Argentina. Ele já ganhou Copa, embora o Vidal diga que ele é um perdedor, ele não é um perdedor. O título mais importante da carreira do Vidal, inclusive, foi conquistado com o comando de Sampaoli. A Copa América do Chile em 2015, que é a maior conquista até hoje da seleção chilena. Grande trabalho na Universidade de Chile. Ele é um treinador, já dirigiu o Sevilha, já dirigiu a Olimpíada de Marsella, já dirigiu o Lionel. E aí, o que adianta você ter um... Cara, pessoal, sinceramente, vocês acham que o trabalho do Sampaoli é ruim? Sinceramente, na moral. Sinceramente, vocês acham que o trabalho do Sampaoli é ruim? Eu não consigo achar o trabalho do Sampaoli ruim? Vou te falar, eu não acho que o Sampaoli esteja indo mal no comando do Flamengo. O cara sumiu o time em abril. Eu acho que o Flamengo já evoluiu muito desde abril, muito, muito, muito. É claro que tem algumas questões, tem essa questão de comportamento contra alguns times. Beleza, e também acho assim, algumas escalações que o Sampaoli fez foram meio duvidosas e questionáveis e tal. Ok, mas assim, o cara acabou de chegar no time. Três meses, você quer comparar um trabalho de três meses com um trabalho de um ano, dois anos? Agora, a questão que fica é, será que o Sampaoli fica até o ano que vem? Fica até o final do ano que vem? Não sei, esse aqui é o problema também, né? Olha, o Wendel agora aqui tá quase, tá quase, tá bem mais perto, tá quase chegando, eu já ia ser exagero. Mas já tá bem mais perto o Wendel aqui do Flamengo. Olha só, pessoal, segundo essa notícia, o técnico do Zenit falou o seguinte. O técnico do Zenit falou isso? Vamos ver. Caraca, o Zenit tá doidinho pra vender o Wendel então, né? Tá fora de forma e é criança, engordou de propósito. Tentando cavar uma vaga aqui no Flamengo mesmo, né? Impressionante, mó cara de pau aí do Wendel. Aqui, ó, pessoal, essa opinião aqui, eu acho essa opinião aqui muito sensata, não sei se vocês concordam. Mas olha só, mantém a opinião de que o trabalho de Sampaoli no Flamengo é bom. Técnico pegou o terra praticamente arrasado e o time hoje é competitivo. Claro que falta entregar mais desempenho, especialmente no Brasileirão. Mas vejo como processo, lembrando que ele assumiu o time no meio da temporada e não em janeiro. Sim, foi igual o Dorival, né, ano passado. Só que o Dorival, ele conseguiu encaixar muito bem dois times diferentes que fizeram uma sequência monstruosa. Ali em julho, agosto, ano passado. Tem essa questão também. Mas assim, me parece que o Flamengo acertou agora no técnico. E tem que dar sequência, tem que dar tempo pro cara trabalhar, pra trazer os jogadores que ele confia, que ele quer. Que é o que ele tá tentando fazer agora nessa janela, né? Trazer a maior parte dos jogadores que ele gosta, que ele quer ver aqui no Rio. Enfim. E o Claudinho aqui também, hein, pessoal? Olha o passe que ele meteu hoje lá na estreia da Copa da Rússia, se eu não me engano. Olha essa trivela aqui, maluca. Pô, ele ia ser o substituto ideal aqui pro Arrascaeta, né? Substituto eu não digo, mas assim, ia ser um cara pra complementar ali o Arrascaeta. Pra quando a Ráscaeta não pudesse jogar, ou pra jogar junto com a Ráscaeta, fazer aquela função ali. Olha o tapa que ele meteu aqui. Olha o gol que ele fez aqui. Sem brincadeira. Deixa eu chegar aqui, ó. Olha a calma da criança. Ele meteu aquele passe de trivela, que foi o começo do primeiro gol. Depois ele fez esse golaço aí, nessa maldade. Fez essa maldade aí com o goleirão adversário lá do time, que eu não faço a menor ideia. Enfim, é uma loucura, é uma loucura. É engraçado que quando o Flamengo também foi atrás do De La Cruz, né? E aí o De La Cruz começou a jogar muita bola, meteu gol de falta, gol decisivo pra ganhar o jogo. Enfim, mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo pra você aqui, cara. Eu gravei um vídeo com uma estratégia preguiçosa pra quem quer começar a ganhar dinheiro com o YouTube. É um passo a passo perfeito pra você botar em prática aí. Clica aqui, esse vídeo tá fenomenal. Tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente quem tá querendo começar no YouTube aí, beleza? É nóis, rapaziada. Um forte abraço, valeu, até o próximo.